Cadê ele? Pai! Nossa, que satisfação! Que satisfação, meu Deus! Você realmente é o nosso pai. Tirou a gente da miséria e eu preciso que a gente possa fazer com que isso aconteça novamente. Muito obrigada! Eu vim da Bahia, sou nordestina, em busca de um tratamento para minha filha, que é especial, hoje ela tem 15 anos. Eu consegui a minha moradia. Minha vida se transformou, porque eu pagava aluguel, era muito difícil, o gasto com ela, muito difícil. Por eu ter sido contemplada e hoje eu estar melhor, eu quero que aconteça isso com outras pessoas. O Brasil vai ter a mudança, e a mudança já está pronta. Só depende da gente. Tenho muita fé que isso vai acontecer. Eu vou mudar! Eu vou mudar! Eu vou mudar! Eu vou mudar!